Olha pessoal, que coisa mais linda pessoal. Eu sempre procuro pessoal, coisa linda para embelezar vocês aí em todo o meu Brasil. Veja só que coisa linda. Pessoal, a gente tem aqui a Prussais também, temos a preta. Coisa linda pessoal. Olha só pessoal, que coisa linda. Pessoal, se eu falar a vocês o preço, vocês não vão acreditar não. Coisa linda pessoal, vê só o design ali. Coisa linda. Dois botões pessoal, duas costuras. Olha aqui o design desse bolso. Um bolso quase quadrado, mas diferente. Coisa linda mesmo. A saia aqui pessoal, um detalhe bem trabalhado. Com essa moda aqui, saia desgastada, que o pessoal fala né. Coisa linda da cena aqui ó. Como é o valor dessas saias? R$27,00. Isso é preço de atacado, é isso? Pessoal, preço de atacado R$27,00. Mas, lembrando pessoal, que aqui é apenas um box da fábrica. R$27,00. 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 Geriã jeans. R$29,00. R$33,00. Focou? Vem só, pessoal O telefone que eu passar a vocês, pessoal É esse aqui, pessoal Prestem atenção que eu vou ligar O telefone que tá rolando, pessoal É esse que tem o finalzinho 52 É 81 Nossos Pernambuco, pessoal 9747 3452 Liga pra gente aqui, pessoal Nós estamos no setor Calçadão Miguel Arraes Setor Branco, Rua B 51 e 52, pessoal Toma aqui Pessoal, lembrando, pessoal Ao ligar, comprar, vocês viram aí R$27,00, preço de atacado Um precinho ótimo que cabe no seu bolso Faz você investir toda a família Leva o link lá pras irmãs da igreja Leva o link lá com aquele irmãozincão Na lojinha que começou agora Que não sabe como chegar nos fornecedores Através desse canal a gente leva a oportunidade De fazer a ponte Entre o vendedor e o fornecedor Ou seja, o fabricante Ao ligar, eu comprei a disc Que viu através desse canal Que eu vou estar aqui toda semana Me esforçando pra levar ao máximo De oportunidade pra vocês ganharem dinheiro Tamo junto, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau